Nós vamos para a nossa cancela. Pois é, pessoal. Quanto mais a gente trabalha com o benefício da dúvida, quanto mais eu acho que a gente acredita que a gente possa confiar realmente nas pessoas, e você fala, nossa, o cara está mudando, está ficando mais maduro, as coisas estão acontecendo. Aí vem o Neymar Juninho, como ele é chamado, o menininho mimado da família lá de Santos, ele completamente mostra ao contrário. Sabemos nós que Bruna Biancardi está, que inclusive é a atual namorada, noiva, esposa, seja lá o que for, está grávida, inclusive do segundo filho do jogador. Não posso nem chamar ele de craque, porque craque ele já não é há muito tempo, mas do jogador. E Bruna Biancardi foi envolvida aí numa polêmica durante essa, no finalzinho já da semana passada, e começando agora essa semana, que a influenciadora Fernanda Campos havia ficado com o jogador, com o Neymar, pouco antes do dia dos namorados. Pois é. Agora eu só quero falar uma coisa para vocês. Dentro dessa história toda, para mim, quem não presta são os dois. Neymar, se verdadeiramente tudo isso aconteceu. Neymar, por navegar e trafegar e simplesmente marcar pênalti em todas as histórias que ele faz questão de se enfiar, principalmente quando envolve as mulheres, porque eu não sei qual é essa taradice que ele tem realmente por todas essas questões, não sei se é o dinheiro que inflama, a questão do poder, olha só, eu sou o Neymar, você tem que ficar comigo. Então, quer dizer, o Juninho, na verdade, ele é extremamente, mas extremamente irresponsável quando o assunto é família, quando o assunto é namoro, quando o assunto é, inclusive, a própria mulher que está grávida, a própria Bruna Biancardi. Por que eu disse isso? Porque neste final de semana, deu o que falar, depois que a blogueira Fernanda Campos afirmou ter tido um envolvimento com um jogador e o caso chamou a atenção por ocorrer na véspera dos dias dos namorados e teve repercussão negativa. Nem trocou de roupa a ponta web sobre o caso de Neymar com a blogueira. Bora lá. Neymar foi flagrado usando a mesma roupa ao se encontrar com a sua nova, Bruna Biancardi, após ter estado com Fernanda Campos em um apartamento de luxo em São Paulo. Os vídeos divulgados mostram Neymar vestindo uma camiseta preta, boné preto e uma bermuda nude. E Biancardi publicou um stories no mesmo dia usando a mesma roupa. Isso levantou suspeita de infidelidade por parte do jogador. E os internautas reagiram com críticas e comentários sobre sua falta de fidelidade e caráter. Vocês acham mesmo que o Neymar é um homem fiel? Claro que não. Tudo que ela falar do Neymar, eu acredito, choca ninguém. Como esperar decência? Ela nem liga. Já perdoou uma vez? Seria melhor abrir o relacionamento? Na seleção só tem infiel. Por isso a gente perdeu a copa. Aí também já está indo longe demais. Muito pecado. Não pode nem usar a máxima de lavou-ta-novo. Nem lavou, na verdade. Nem se deu o trabalho de trocar de roupa para encontrar a mulher grávida. E ele nunca vai mudar. Nunca vai ter caráter. Isso é uma matéria, inclusive, da colunista da Fábio Oliveira. Um beijo para você, Fábio, lá do Metrópolis. E eu quero deixar claro uma coisa. Eu acho que o Neymar primeiro começou com toda aquela história da Bruna Marquezine, depois passou por outras meninas, depois aportou ali. A gente sabe das festas que ele prepara. Até aí tudo bem. Você está solteiro, depois que ele se separou da Bruna, e permeia-se também toda a história de que ele era um cara extremamente infiel, moleque, fazendo as festas para os parças, enfim. E aí ele começa, na verdade, a trafegar ali sobre, junto principalmente com a Bruna Biancardi. Mas acontece o seguinte. Aí todo mundo começa a apontar o esquema de traição do próprio Neymar com a Bruna Biancardi. Poxa, será que ele não tem um pouco de caráter? Será que ele não tem um pouco de decência de pensar que a mulher, a noiva ou a namorada está grávida nesse momento tão, mas tão, tão abençoado e imaculado para uma mulher que ia esperar um filho? Agora, quem não presta também é a tal da Fernanda Campos. Sabe por quê? Porque o mínimo que ela poderia ter era decência. E não simplesmente querer os holofotes todos para ela nesse momento, sabendo que, inclusive, a Bruna Biancardi está grávida. Será que não vale um pouco de decência nessa história? Será que não vale um pouco dessas feministas todas, de mexer com uma, mexer com todas, virem para cima da internet e pedirem um pouco de empatia ou talvez um pouco também da tal sororidade, como todas elas estão acostumadas a usar, como todas elas usam a palavra num momento extremamente errado, mal feito e completamente fora de contexto, como elas costumam usar, porque de tão burras não conseguem nem apropriar a palavra no seu lugar certo. Então, elas saem usando simplesmente a palavra que eu estou dizendo, simplesmente elas saem usando para qualquer tipo de reação, seja ela fútil ou não. Mas o momento que realmente precisa ser usado sororidade, que precisa ser usado absolutamente tudo, isso elas não usam, isso elas não fazem. A tal da mexeu com uma, mexeu com todas, hashtag, enfim, mentira. O que eu vejo é um monte de hipócrita. O que eu vejo é um monte de mulher espreita esperando apenas uma derrapada, de repente, de alguma coisa ou alguém muito mais famoso para virem realmente com um monte de pedra na mão e começar a pedrejar as pessoas em praça pública. É isso, porque, na verdade, quando vão realmente ou precisam ir para a rede social de alguém, por exemplo, dessa tal Fernanda Campos, essa influenciadora, e colocar ela no seu devido lugar, isso eu não vejo as pessoas fazerem. Isso eu não vejo a mulherada simplesmente chegar e falar assim, ou qual é, respeite a mulher que está grávida, inclusive, do segundo filho do tal craque. Craque, entre aspas, que ficou na história, porque a última coisa que ele faz hoje em dia é realmente jogar futebol. E a gente sabe que isso ele não faz há muito tempo. Então, ou seja, Neymar Júnior, ele só chafurda, e ele vai chafurdando, chafurdando, e chafurdando em cima realmente dessas miseráveis atitudes que ele tem, principalmente envolvendo mulheres. Ou seja, estão ali para me servir. E absolutamente mais nada. Ou seja, agora, a própria moça que esperou por esse momento, que está grávida, num momento extremamente abençoado, imaculado, cheio de ideias, cheia de esperança, e completamente nas expectativas que podem realmente mudar a vida dele na totalidade, não. Isso ele não quer. Isso ele não quer. Aí começa realmente aquele movimento na internet dizendo que quem ela pegou foi o sósia. Ah, gente, faça-me o favor. Vocês não percebem até que ponto, até que ponto vocês são inocentes e não percebem que isso é só cortina de fumaça. Isso é simplesmente para despistar o quê? O que já existe que a gente sabe exatamente o que é. E para não ficar feio para o próprio Neymar, os parças, as colegas, a assessoria, começam a espalhar esse tipo de notícia. Ou seja, para despistar. Ok, quando você está com alguém, você está com alguém e você mira numa pessoa, você, por exemplo, ela foi transar com o Neymar. É isso que está dizendo em absolutamente... Ou, então quer dizer, ela transou com o cara errado? Ela mirou no Robin Hood e acertou o Dunga. Foi isso? Não? Então quer dizer, essa mulher é uma azarenta, é isso? Porque se ela batalhou tanto, de repente, para ter uma noite ou cinco minutos, dez minutos, quinze minutos de prazer com um jogador, ainda foi burra de pegar o cara errado? Será que vocês não pensam isso? Vocês não têm o mínimo de consciência? ou a inocência é tão grande de acreditar? Isso chama-se estufa, isso chama-se tubo de ensaio. Eles jogam para a vesicola e vocês emplacam e vocês acreditam. E aí começa fake news, fake news. Não era o Neymar? Era, talvez, sim o Neymar. Os vídeos acusam, tudo acusa que realmente poderia ser o jogador. E eu deixo aqui muito claro que eu sou super a favor da Bruna Biancardi. Super, super. O Neymar, eu trabalhei com todas as possibilidades, talvez, de ele ter mudado, de ele ter realmente estabelecido uma maturidade e ele ter também tido a consciência de que daqui para frente a vida dele poderia ser outra. Mas não. O poder, a fama, o dinheiro e absolutamente toda a vida que ele carrega torta, de uma forma completamente baixa, com aquele monte de parça, com aquelas pessoas que realmente só levam ele para o mau caminho. Ninguém consegue estabelecer algo para que para ele seja interessante, mas a partir do momento que você gosta do que você está exercendo, é porque, no mínimo, o seu caráter é igual dos outros. E aí, realmente, não tem o que se fazer. E é dessa forma que ele vai. E é dessa forma que ele faz as coisas acontecerem. E é dessa forma que ele vai tripudiando em cima de uma, em cima da outra, em cima da outra. Agora, burra também é aquela mulher que se aventura em ficar com esse tipo de cara. Burra também é essa mulher que acredita que ele vai se apaixonar por mim e aí eu vou conseguir casar com o Neymar. Acorda, minha filha. Acorda, que mundo você vive, em que planeta você está... Se você quiser realmente ter uma noite de prazer, isso eu não... Eu acho que cada um tem os seus desejos. se você quer realmente ah, porque eu quero sair com o cara porque eu gosto dele, eu sinto tesão por ele, seja lá o que for. Ok, está tudo certo. Agora você simplesmente tentar embarcar numa história porque você acha que você vai gostar do cara e que o cara vai mudar. Mentira! ninguém muda ninguém. As pessoas, elas se camuflam durante a vida porque um dia a história vem à tona e quando a história vem à tona ela vem pior, ela vem muito maior do que aquilo que vocês possam imaginar. Então não venham com churumelas pra cima de mim que coitadinho não era ela, ele já falou que era o Sózia. Acordem! Não é verdade. A gente sabe exatamente como o Neymar age. ele já vem agindo assim desde lá de trás, desde quando ele se relacionou com a Bruna Marquezine e a Bruna Marquezine ficava sabendo das histórias, das puladas de cerca e passava por cima. Eu também não gosto da Bruna Marquezine. Também não gosto. Gosto da Bruna Biancardi. Agora a Bruna Marquezine pra mim ela não tem relevância nenhuma. O que ela é? É uma blogueira. Atriz, ela não é, não está em novela, não tem absolutamente nada. Pode ser uma top model, pode ser alguma coisa do gênero. Agora a atriz, ela não é, ela não faz absolutamente nada em televisão que eu esteja vendo, que eu esteja assistindo e aplaudindo. Ela tem milhares de seguidores e ela virou talvez uma influência que seja um pouco mais relevante e aí ela trabalha também como atriz. Mas no momento nada e é isso do Neymar. Ponto. É isso. Se a gente for detalhar absolutamente tudo. Agora, ele simplesmente fazer isso com a mulher que está grávida esperando um filho dele e eu também eu vou dizer uma coisa para vocês. A Bruna Biancardi pode ter vindo, pode ter dito que, ah, não, que nem o Erlan Bastos lá do Inoff também, um beijão para você, Erlan, pode ter dito, ah, porque eles assinaram um contrato. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não descarto essa possibilidade. Eu não descarto, porque eu já assisti e eu só não vou falar quem é o apresentador, mas eu já assisti. Uma história que nós estávamos todos na casa, algumas pessoas estavam, nós tínhamos ido jantar e a atual mulher, inclusive, na qual segue no casamento com ele, estava extremamente aborrecida porque todos os advogados do apresentador tinham encurralado ela no dia anterior. Tipo assim, filha, ou você assina esse contrato ou você está fora. Ou seja, ela não tinha nenhuma decisão sobre a história. É como se ela tivesse casado realmente com um produto. É como se ela tivesse feito uma sociedade. É como se ela tivesse planejado uma empresa. Ou seja, assina isso abrindo mão de algumas coisas contratou. Ou você está fora. Isso a própria esposa me confidenciou na época. Guardei essa história até hoje. E obviamente que eu não vou falar quem é ou deixa de ser. Jamais abriria essa questão. Mas, eu sei exatamente como funciona. Você está simplesmente, você chega na casa da pessoa, você chega lá na casa, por exemplo, na casa, ela chega com o Neymar, de repente, invade três, quatro, cinco, seis advogados, encurralam a pessoa e fala assim, você vai assinar esse contrato. Se você não assinar esse contrato, você está fora. Você não vai ter absolutamente nada. Você está entendendo? É assim que funciona. Então, eu também não descarto essa possibilidade. Eu não descarto a possibilidade de que essa menina também deve ter sido encurralada por esse monte de advogado que fica, inclusive, bajulando o tal Juninho, justamente para que ela, de repente, pudesse ter assinado esse contrato. Não estou dizendo que ela assinou. Eu estou dizendo que eu trabalho também com essa possibilidade. Porque a gente sabe exatamente como funciona. e a gente sabe exatamente como funciona a cabeça, principalmente do Neymar, que não está nem aí para absolutamente nada. O tal Juninho, que todo mundo começa e todo mundo tende a carregar ele como um grande ídolo. O que eu... Eu só quero perguntar para vocês o que o Neymar representa no futebol. O que ele está fazendo de tão relevante no futebol? Ele está trazendo o gol? Ele está fazendo o gol? Ele está levando o nome do nosso país para fora? Ele não está nem fazendo o gol nem aonde ele está lá fora. Sabe? Então, eu acho que acabou, sabe? Eu acho que não tem que ficar dando esses tipos de vazão para essas histórias. Você vê, ele não protegeu a mãe daquela história toda com o Tiago Ramos. Ele não protegeu a irmã quando teve um negócio com o Gabigol. Ele não faz absolutamente nada por essa família. Parece que o fechamento é só ele e o pai que, inclusive, enfim, eu não vou nem... Eu acho que eu já ia falar demais. E aí, o que acontece? O Neymar, pessoal, ele é isso. Ele é esse cara. Ele é esse cara que engana. Ele é esse cara que tripudia. Ele é esse cara que faz absolutamente tudo isso. Agora, também, essa Fernanda, essa Fernanda, sem dúvida alguma, a tal da influencer, ela, com toda certeza, também, se ela participou, ela também não presta tanto quanto ele. Sabe por quê? Porque ela poderia ter pensado, inclusive, na própria Bruna Biancardi. A mulher dele está grávida. A atual, a, sei lá, a noiva, a namorada, mas ele tem uma parceira. Ele tem uma pessoa que está lá, inclusive, esperando um filho dele. poderia ter pensado nessa história, porque ontem, ontem, teve, inclusive, a despedida de solteiro de um casal amigo deles, que, inclusive, casaram, foi a despedida de solteiro. Ela foi para a despedida de solteira da noiva e ele para a despedida de solteira do noivo. E eles estavam curtindo. Mas, ou seja, tudo isso é articulado, pessoal. Não pensem vocês que eles agem de uma forma que não vamos, amor, não. Vamos juntos para a festa, sabe por quê? Porque ninguém vai entender nada. É disso que eles fazem. Eles fazem de um degrau, um palco. Eles fazem com que tudo isso aconteça. Eles fazem com que toda essa forma mais imbecil de querer aparecer ou, então, talvez, querer mostrar para nós ou para a imprensa que a imprensa está toda errada e que eles estão certos, desculpa. Não é verdade, porque a gente sabe exatamente como funciona por trás. A gente sabe como funciona a engrenagem. A gente sabe como funciona a cabeça dos artistas. a gente tem absoluta certeza de absolutamente, às vezes, praticamente tudo. A única coisa que acontece é que, às vezes, você não tem a prova suficiente, mas você tem a informação. E aí, o que acontece, quando vai para a internet ou quando vai para o tribunal realmente do Instagram, para o tribunal do TikTok, para o tribunal do Facebook, aí pronto, nossa, aí você realmente não presta porque o jornalista está fazendo fake news, aonde já se viu um negócio desse, que mentira, vou processar. E depois a verdade, ela sempre aparece. A verdade sempre vem à tona. Sempre. Então, não adianta ficar, inclusive, querendo enganar ou querendo jogar fumacinha na frente para despistar, porque não cola, porque a gente sabe exatamente quem é o Juninho. Ai, que graça do Juninho. Juninho é maravilhoso, né? O Juninho não, o Juninho só tem uma coisa chamada dinheiro. E ele é tão rico, ele é tão rico, 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 que a única coisa que ele tem é dinheiro e mais nada. Mais nada. Então, é triste, é triste você ver a decadência de uma pessoa e é triste você ver às vezes uma Bruna Biancardi que está simplesmente porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu conheço amigos da Bruna Biancardi que são amigos de infância dela e falam muito bem dessa menina. As referências que eu tenho sobre ela são ótimas. Ela sempre foi uma menina estudiosa, família, sempre correu atrás, sempre trabalhou, sempre foi buscar aquilo que era dela, de verdade. Então, ou seja, você acha que não vale a pena você estender a mão para uma pessoa dessa? Já que tantas pessoas falam tão e tão bem dessa menina. Agora, para quê? Para simplesmente para ela ser jogada na cova dos leões junto com esse cara que não tem a mínima, o mínimo pudor em fazer absolutamente nada com as outras pessoas, principalmente quando se refere à questão emocional. Olha como ele dribla, olha o que ele faz. Os dribles que ele dá em cima das mulheres, ele deveria simplesmente fazer isso em campo e fazer gol. Eu acho que ia ser muito mais legal. As estratégias que ele usa, as estratégias que o próprio Neymarzinho, ele usa para que as coisas aconteçam, principalmente entre as mulheres, para que ele saia sempre e o gostosão, que eu não sei que falta de autoestima é essa, que ele tem que se garantir em cima das mulheres. Quando você vê, ele deveria ter usado essa mesma estratégia em campo para fazer gol, para trazer alegria para o nosso país que está precisando há muitos anos, mas nada disso ele faz. Nada disso ele faz. Ele simplesmente faz questão, questão de tripudiar, ele faz questão de trair. E, olha, eu vou dizer mais, se ele fosse solteiro, estaria tudo bem. Faz parte da vida do cara, está solteiro, não tem ninguém, vai curtir mesmo, já que curte essa vibe, pega uma, pega outra, pega outra, pega outra, enfim, não tanto faz, não tem problema. Mas, simplesmente ficar nessa de vocês achando que ele é o cara maravilhoso e que vai fazer absolutamente tudo, me desculpe.